A Operação Natalina acontece em todo o estado. Com o aumento na circulação de pessoas em função das compras para as festas de fim de ano, policiais militares estão nas ruas com o objetivo de coibir a ação de criminosos e evitar assaltos a pedestres e comerciantes. O volume de pessoas nas ruas com pacotes de presentes comprando, pessoas que transitam com valores no bolso, aumenta muito. Isso aumenta a possibilidade de que infratores queiram cometer os crimes. Ou seja, se você é morador, está percebendo perto da sua residência, se você é até mesmo um pedestre, está percebendo a presença de uma pessoa suspeita próximo a um comércio, e se você é comerciante, está percebendo, o comerciante normalmente conhece a rotina do seu comércio ali, está percebendo a presença de alguém suspeito, faça o acionamento através do 190. Na rua, tem gente atenta, tomando cuidado para evitar furtos, roubos e assaltos. Infelizmente, tem muita gente aí que está agindo, a gente nem vê, né? Então, de repente, passa, então eu sempre carrego minha bolsa na frente mesmo, sempre segurando. Sempre trago para cá, mesmo que for a pequena transversal, eu só ponho aqui, tenho mais segurança. Segundo a polícia militar, atualmente, o que os criminosos procuram está na mão da maioria da população, o celular. Isso por causa das transações bancárias, que normalmente são feitas de forma digital. E tem gente que anda distraído. O celular na mão virou um hábito para muitas pessoas. Vocês têm medo de serem assaltadas? Eu? Tenho. E mesmo assim, anda com o celular na mão? Já é vício, não tem jeito. Eu nunca fui assaltada, mas a gente tem medo, né? Tem menos de dois meses, eu acho, que eu fui assaltada, só que assim, foi numa festa, estava dentro da minha bolsa. Então, assim, eu não fico com muito medo na rua, porque se for para acontecer, mas eu deveria, deveria. Você que está transitando nas ruas, procure manter o seu celular, né, na roupa, no bolso, escondido, de forma que ele não possa ser um objeto de ostentação e pretendido pelos infratores. Então, assim, essas medidas de autoproteção, elas favorecem muito com que o infrator não cometa o crime de oportunidade. A polícia alerta também para a importância da denúncia rápida por meio do 190. O 190 é o telefone de emergência da Polícia Militar. Ou seja, o fato está acontecendo, há necessidade de fazer uma abordagem naquele momento, o 190 é o telefone de emergência. E aproveitando também para deixar o telefone 181, que é o disco de denúncia unificado, onde o cidadão pode fazer qualquer tipo de denúncia que será averiguado pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. A operação vai até o dia 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro, segundo a Polícia Militar, o efetivo deve ser empenhado na operação Férias Seguras, que vai até fevereiro.